Sou Garibaldi. Enquanto presidente da EMURB, pude colaborar muito com Aracaju. Depois, quis ir mais longe e entrei para a política estadual. Garibaldi, 1211. Fábio, governador, 55. Eu sou Tião Bila, candidato a deputado estadual, com o número 1221, em defesa dos aposentados, pensionistas e servidores públicos. Tião Bila, deputado estadual, 1221. Governador Fábio, 55. Estou aqui pedindo seu voto para ser seu empregado na Lese. Da Luz, a Luz que faltava na Assembleia Legislativa. Para isso, voto 12555 para governador Fábio, 55. Sou Juliano Dupal, filho do Sousa do Rio de Janeiro do Cinema, com o meu número 1411, Eduardo, 222, Valmir, 22. Sou missionária Tatiana, em 14555. Luto pela justiça social e por mais oportunidades para os vulneráveis. Economia forte e turismo para Sergipe. Vote professora Jovanca Leal, 22233. Eduardo, 222. Valmir, 22. Bolsonaro, 22. Fala, turma! Geração de emprego é disso que o povo precisa. Comida na mesa da família. Foi isso que eu sempre fiz por onde passei. E faço. Gerar emprego. Vote Marco Pinheiro, seu deputado estadual. 22122. Eduardo, 222. Valmir, 22. Vote Tom Zé, 22221, para desempregado virar microempresário, casa própria isolada para policiais, obras públicas via agência de PPP, Eduardo, 222, Valmir, 22. Por mais saúde e educação, votos do povo, L é a solução, 51, 456. Igor Melo, seu estadual. 51234, Valmir, 22. Eduardo, 222. Vamos tirar toda essa corda do Estado de Sergipe. O voto certo de hoje é o futuro do amanhã. James Feitosa, 23444. Alessandro, 45. 45. Sou Josvaldo da Ecoterapia, pai de autista, vim lutando há 13 anos. Peço o seu voto para continuar mudando a vida de muitas famílias. Josvaldo da Ecoterapia, 23789. Alessandro, 45. 45. Sou Luiz Eduardo, candidato a deputado estadual. Quero defender os ceirantes, lojistas, comerciantes, empresários e trabalhadores. Vote 23007. 45. Oi, sou o pastor Zé Carlos. Vim para fazer a diferença. Sou candidato a deputado estadual com o número 23600. Alessandro, governador 45. 45. Conheça os candidatos a deputado estadual pelo Podemos. Robert Fraga, 19123. Rosana Escardian, 19900. Pontes do Uber, 19221. Ricardo Santiago, Ricardão, 19456. Elaine Almeida, 19876. Silvânia Maria, 19666. Sargento Cláudio, 19740. Vou combater a desigualdade de gênero e lutar pelo fim da violência contra a mulher. Faz o L. Doutora Lidiane Lucena, é 10 mil. Governador, Fábio, 55. Como deputada, meu maior compromisso é e será com as pessoas mais necessitadas. Áurea Ribeiro, 10777. Gustinho Ribeiro, meu federal, 1077. Fábio, 55. Laércio, 111. Meus irmãos, sou o Figueiredo, instrutor de armamento e tiro, zootecnista e produtor rural. Peço seu voto de confiança para deputado estadual com o número 10022. Por você, pela liberdade e pelo agro. Tenho uma história dedicada à vida pública. Já fui secretário de Estado da Agricultura, presidente da Codise, secretário de Obras e Saúde em Lagarto. E o deputado federal mais jovem do Brasil. Agora, chego com a mesma disposição para ser o seu estadual. Vamos juntos avançar com o Sergipe. Estadual é Sérgio Reis, 55333. Governador, Fábio, 55. É Sérgio Reis. Sou Alexandre Soares, número 55500. Todos os nossos problemas procedem da injustiça. Estamos aqui para combatê-la. Deputado estadual Alexandre Soares, 55500. Governador, Fábio, 55. A fome, o desemprego e a segurança precisam ser encarados com firmeza e determinação. Sou Márcio Souza, policial militar, economista e computador social. Para deputado estadual, vote 5750. Governadora Niúli, senador Henrique Leite. Lula, presidente. Meu nome é Marília Gabriela, sou candidata a deputado estadual com o número 11.000 e tenho como bandeira a defesa da mulher. Principalmente aquelas que sofreram violência obstétrica. É necessário que tenhamos campanhas para que todas as mulheres tenham acesso às informações. Para ampliar essa batalha, é preciso do seu voto. Marília Gabriela, deputada estadual 11.000. Deputado federal Tiago de Joaldo, 11.33. Senador Laécio, 111. Sou Edna Cel, deputada estadual com o número 11.999. Governador, Fábio, 55. Senador Laécio, 111. Eu, Andréia, candidata a deputado estadual, quero ser a sua voz pela educação, pelas crianças com espectro autista e síndrome de Down. Juntos pela mudança, 11.333. Senador Laécio, 111. Eu, Ciena do Cachara Branco, peço a ajuda de vocês para lutar por melhorias para todos. Como cobrar dos órgãos responsáveis, melhorias para as praças abandonadas e ruas em péssimo estado de nossa cidade. Sei da necessidade que passamos e quero estar à frente dessa briga como representante da nossa gente. Juntos somos mais fortes e teremos voz ativa através de uma mulher lutadora que não desiste de seus ideais. Lula, 13. Rogério, 13. Valadares Filho, 404. Sou a deputada estadual, Ciena do Cachara Branco, 15.123. Professora Isabel Silva, uma das minhas preocupações é com a agilidade do atendimento na saúde pelo SUS. Pretendo acabar com as filas para marcação de consultas e exames de cirurgia. Lula, 13. Rogério, 13. Valadares Filho, 404. Federal. Ronaldo de Vieira, 15.555. Estadual, professora Isabel Silva, 15.555. Temos um potencial gigantesco de crescimento, mas faltam incentivos para que todos os setores da economia prosperem. Essa será uma de minhas principais lutas. Estadual, Marcelo Sobral, 44111. Governador, Fábio, 555. Federal, Iandra de André, 4444. 44111. Eu sou o Miserio Dantas, candidato a deputado estadual pela União Brasil. Estou aqui pedindo a você, eleitor, uma união por Sergipe. Se você está com Misa, vote 44000 e confirme. Deputado federal, eu estou com Iandra de André, 4444. E para governador, Fábio Mitidieri, 555. Olha, acidente grave agora há pouco na Avenida... Sabana marcou a morte. Meu pai era o meu tudo. Por conta do amor que ele tinha pela política. Que eu decidi fazer pelo povo como ele desejava fazer. Sou o Marcelo e conheço como poucos a realidade do homem do campo e dos assentados. Através do meu trabalho, mais de 5 mil pessoas puderam receber o título da terra. Para quem vive no campo em situação de incerteza, ter o documento regularizado da sua propriedade é a realização de um sonho. Conte comigo para representar você. Vote em Marcelo, seu deputado estadual. 44333. Sou Helene de Negão. Minha luta é contra o preconceito, a discriminação e as desigualdades. Vamos juntos fazer a diferença em busca da igualdade. Helene de Negão, 44-747. E André de André, 44-44. Governador Fábio, 55. Eu tô com Chico, sei que vai fazer, pois ele já fez. Simbora Chico, meu deputado, 3333. Lula lá e Chico K. Meu deputado, 3333. Professor Dudu, sempre esteve em defesa do povo. Eu voto 13, 1, 2, 3. É de luta, é vencedor. É de coragem, é liderança. Braço forte, não se cansa. Professor Dudu, é 13, 1, 2, 3. Criação de empregos, oportunidades para os nossos jovens, fortalecimento da economia criativa e cultura, são as minhas lutas. Lula lá, Rogério K., 13. Valadares Filho, 404. Deputado estadual, Robson Viana, 13, 4, 5, 6. Olá, sou Edmilson Araújo, operário petroquímico, graduado em gestão ambiental. Sou candidato a deputado estadual no time de Lula, 13. Rogério, 13. Valadares Filho, 404. Edmilson Araújo, 13, 0, 13. Sergipe precisa valorizar os professores, garantir que os jovens permaneçam nas escolas. Defendo o passe livre para os estudantes de baixa renda e a criação de universidade estadual. Lula, 13. Rogério, 13. Valadares Filho, 404. Ivânia, 65 e 100. Eu sou conhecido como Beta, tobinhense de coração. Sou apaixonado por minha cidade e pelo meu estado. Em 2021, a Covid-19 tentou mudar minha trajetória. Fui entubado e fiquei 132 dias na UTI. Mas Deus tem um propósito para tudo. É através desse propósito que quero ajudar o povo sadipano. Siga as nossas redes sociais para conhecer minha história e as nossas propostas. Arroba, Beta, 40333. Siga lá. E o meu senador é Valadares Filho, 404. Por mais mulheres na política, por mais segurança, educação, saúde, emprego, moradia e defesa das causas sociais. Votem. A Liana da Cadepó, 40600. Sua deputada estadual. Lula, 13. Rogério, 13. Valadares Filho, 404. Desc warrant. 20 Corrections. 745. 204. 215. 214. 216. 226. 236. Obrigado.